Então, ali em Rio Preto, uma árvore da espécie Guapuruvu corre risco de cair, viu? Laudos feitos a pedido da Associação dos Proprietários do Terreno apontam que ela está doente. Por isso, a Defesa Civil interditou a área do entorno da árvore. Essa árvore, gente, que já virou muita polêmica em Rio Preto, após ter uma ameaça de ser cortada, viu, para a construção de prédios. Essa árvore tem 85 anos e tem mais de 20 metros de altura. Ela fica ali num terreno na Vila Imperial que há cinco anos foi vendido para uma construtora. Já teve muita polêmica, já teve protesto. Pois bem, a árvore foi preservada e tombada como patrimônio ambiental e histórico de Rio Preto. Existe uma suspeita, gente, de que ela tenha sido envenenada, viu? Por isso que realmente aí ela possa estar doente, como diz esse laudo. Vamos continuar acompanhando. 85 anos você derrubar realmente não pode, porque é realmente patrimônio histórico aí da cidade de Rio Preto.